Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar nossa videoaula de hoje e nela nós iremos abordar dois assuntos. O simple present do verbo to be, só que agora na forma, na negative and interrogative forms e family members que são os membros da família. Espero que vocês estejam lembrados do verbo to be no simple present, que esse verbo ele representa dois verbos pra gente em português, que é o verbo se ou o verbo estar. Então, na forma afirmativa, vocês devem estar lembrados que na forma afirmativa o verbo e fica I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mas como eu disse a vocês, nessa videoaula específica nós vamos falar da forma negativa, da forma interrogativa e como responder a uma pergunta usando o yes e o no. Ok? Então, na forma negativa, quem vem primeiro é o sujeito com uma forma afirmativa. Então, quem é o sujeito? I, you, he, she, it, we, you e they. Então, depois do sujeito a gente vai usar o verbo to be. Quem é o verbo to be? Para I usa I am, para you are, he, she e it usa is, we, you e they usa o are. Depois que a gente coloca o verbo to be, a gente tem que colocar o not, que é o não para a gente em português. Então, fica I am not, you are not, he, she, it is not, we, you e they are not. E o complemento que aí eu coloquei teacher. Lembrando que no slide with eu coloquei aí, mas with ele é usado para animal, ou objeto, então a teacher, o complemento não poderia ser esse, né? Bem, em inglês, eu posso escrever e falar de duas maneiras, a forma negativa. Eu posso usar a forma normal ou uma forma chamada de contraída ou abreviada, que vocês também já conhecem da forma afirmativa do verbo to be. Então, a forma contraída da primeira pessoa do simbular, que é a I am, só pode ser a I am, que é o I, apóstrofo e o M. Lembra que corta a primeira vogal do verbo. Já para o you, eu posso fazer a forma contraída usando a abreviação do are com not, que eu junto os dois, o are com not, corto o o do not e coloco uma apóstrofo no lugar. Então, fica you aren't. He, she, it. Também eu posso fazer a forma contraída juntando o is com o not. Então, fica isn't. Lembrando que sempre corta o o na negação, do not, bota uma apóstrofo no lugar. O you, you, they, fica aren't. E o complemento, pode ser qualquer complemento. Aí eu coloquei student. Então, lembrem que na afirmativa, eu usava o sujeito, o verbo to be e o complemento. Na negativa, é semelhante à afirmativa. O que vai mudar é só o acréscimo da negação not. Então, se a gente pede para colocar uma frase da afirmativa para a negativa, a gente só vai introduzir o not na frase, depois do verbo to be. Que é o am, o are e o is. Ok? Bem, a forma interrogativa em inglês, quando a gente faz pergunta em inglês, ela é um pouquinho diferente da gente em português. Em português, quando a gente faz uma pergunta, na fala a gente sabe. Que é uma pergunta pela entonação que a gente dá na frase. Você está bem? Eu estou fazendo uma pergunta. Em inglês, é diferente. Em inglês, quando a gente vai fazer uma pergunta, e se nessa frase tem verbo to be, a gente coloca o verbo to be antes do sujeito. Ou seja, no começo da frase. Então, primeiro que vem é o verbo to be, para depois vir o sujeito, complementa a interrogação. Tem que ser dessa forma. Então, se é I am, a afirmativa, na interrogativa fica am, que é o verbo are. Am I a teacher? Então, o verbo sempre vem na frente do sujeito. É dessa forma que se faz a interrogativa em inglês com o verbo to be. Ok? Aí veja, se alguém nos faz uma pergunta, quando a gente diz am I a teacher? Então, eu vou ter que responder essa pergunta. Eu tenho que dizer que se sou ou se não sou. Então, em inglês, primeiro a gente vai usar o sim ou o não, para dar uma resposta que ela é chamada de curta. Resposta curta. Que são chamada de short answers. São respostas curtas. Então, nas respostas curtas, elas são dadas quando alguém nos faz uma pergunta. Se a gente vai responder com um sim, a gente primeiro coloca yes, vírgula. Depois a gente coloca o sujeito. Provavelmente ele está na frase. Depois a gente coloca o verbo que é am, is ou are, porque nós estamos falando do verbo to be. Se a gente vai dar a resposta negativa, a gente vai dizer não. Então, primeiro a gente vai usar o no, vírgula, o sujeito, que provavelmente vai estar na pergunta. Depois, o am com o not, porque a gente não pode fazer contração de am com o not. Lembrem, a gente só faz contração de I com am, mas am com o not não faz. Ou a gente coloca isn't, ou a gente coloca aren't. Aí vocês poderiam perguntar, mas eu vou usar o am, is ou are. A gente vai usar aquilo que está na pergunta, ok? Então, vamos lá. Tem um exemplo aí. Is she at the club? Is she. Quem é o verbo? Is. Quem é o sujeito? She. Então, se eu vou responder essa pergunta, na afirmativa eu vou colocar yes, vírgula. Quem é o sujeito da pergunta? O sujeito é she. Então, eu vou colocar she, e o verbo que está na pergunta, is. Pronto. E bota o ponto. Isso é a resposta curta na afirmativa. E se eu for responder essa mesma pergunta na negativa? Então, primeiro eu vou colocar no, veja o esquema. No, vírgula. Quem é o sujeito da pergunta é she. Coloquei o she. E qual é o verbo? Is. Então, eu vou usar isn't na negativa. She isn't. Ponto. Lembrem que sempre que a gente responde a uma pergunta, quando a resposta é curta, ela tem que vir na contraída. Por isso que tem que ser isn't e não is not. O único que eu separo, que eu não posso juntar, é am not. O segundo exemplo tem assim. Are they at school? Então, na afirmativa eu vou botar yes, vírgula. Quem é o sujeito da pergunta? They. Então, eu coloco they. E quem é o verbo da pergunta? Are. Então, yes, they are. Ponto. Na negativa, no, vírgula. Quem é o sujeito da pergunta? They. E qual é o verbo que eu uso para they que está na pergunta? É o are. Só que como aí é uma resposta curta, eu tenho que colocar na contraída. Então, vai ficar they aren't. Ponto. Agora, vamos à terceira para eu explicar, para que vocês entendam por que que aí está diferente. Aí, está assim. Are you a student? Na afirmativa ele colocou yes, I am. Na negativa, no, I'm not. Por que aí não está o you? Porque em inglês, aí vai ser a mesma coisa que a gente em português. Se eu chegar para vocês e dizer assim, você é um estudante, então você vai me responder assim, sim, eu sou. Mas veja que a pergunta eu fiz com você. Você é um estudante? Aí a pessoa nos responde com o eu. Ok? Então, por isso que aí, no terceiro exemplo, ele trocou o you da pergunta por aí na resposta, porque é o eu quem responde. É a mesma coisa de dizer assim, olha, vocês são estudantes, vocês são estudantes. Quando a gente vai responder em português, a gente vai dizer sim, nós somos. Então, se tiver você, a resposta é com eu. Se tiver vocês, a resposta é com nós. A mesma coisa em inglês. Então, se aí tem are you, a resposta tem que ser com yes, I am. Na negativa, no, I am not. Agora, qualquer outro pronome, você repete o meu. Repara que no primeiro, eu repeti o she, eu não troquei. No segundo, eu não troquei o they, foi o mesmo. Só no terceiro. O quarto exemplo também é assim. Is Paul your brother? Is Paul your brother? Aí veja, olha, na afirmativa, ele botou yes, he is. Por que ele colocou he is? Porque o sujeito da pergunta é Paul. Paul é um homem. Então, se é um homem, eu troco o nome do homem por he, na resposta. Mas se eu quisesse colocar o próprio Paul, pode, pode. Não tem problema nenhum. É a mesma coisa se eu colocasse Maria. Você poderia colocar Maria, ou trocar Maria por she. Na negativa, vai ficar no, he is. Veja aqui, mais uma vez, na forma contraída. Então, lembrem, outra coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês. A gente só pode usar o yes, you know, se a gente tiver respondendo a uma pergunta. Lembra que eu disse a vocês, olha, se a frase, por exemplo, se eu colocasse assim. She is my brother. Ou, desculpe, my sister. She is my sister. Essa frase tá na afirmativa. Eu uso, aí se eu pedisse, coloque a frase na forma negativa. Você ia usar o no? Não. Eu não iria usar o no. Porque a frase, ela tá na afirmativa. Então, se eu quero passar para a negativa, eu vou botar. She is not my sister. Se eu coloco o not. Posso colocar, she is not, ou she isn't my sister. Tá? Mas eu não uso o no. Eu só uso o no, se a frase tiver em forma de pergunta. Então, por isso que a gente usa o yes para o sim e o no para o não. Espero que vocês estejam entendendo direitinho o assunto. Agora vamos ao family, né? Members. Os membros da família. Aí eu coloquei uma family tree, que é a árvore da família. Mas a gente, em português, a gente costuma chamar de árvore genealógica. Então, aí tem um senhor, aqui em cima, que casou com essa senhora. E do casamento eles tiveram duas filhas. Essa do cabelo preto e essa do cabelo castanho. Ok? Elas duas são irmãs. Aí a do cabelo preto casou com esse homem também do cabelo preto. E tiveram três filhos. Ok? Três filhos. Que é esse daqui, o brother. Filho, como se fosse você. E o sister, que é a irmã. Já a mulher do cabelo castanho, casou com esse outro homem, aquele cabelo castanho. E ele teve um filho. Esse daqui. Então, vamos lá. Vamos supor que esse you seja você. Ok? You é você. Então, esse senhor daqui de cima, como é o pai da sua mãe, ele é o grandfather. Ele é o seu avô. E a senhorinha aqui é a grandmother. É a sua grandmother. Que é a sua avó. Agora, essa mulher aqui, com relação a você, ela é sua mãe. Então, a gente chama a mãe de mother. E ela casou com esse homem aqui, que ele é o seu father. É o seu pai. Esse menino aqui, com relação a você, ele é o seu brother, o seu irmão. E essa menina aqui, ela é a sua sister, que é a sua irmã. Agora, essa mulher aqui, do cabelo castanho, com relação a você, como ela é irmã da sua mãe, ela é a sua aunt. Ela é a sua tia. E o homem, que casou com a sua tia, ele vai ser o seu uncle, o seu tio. E o garotinho, filho da sua tia, com relação a você, ele vai ser seu cousin, ele vai ser seu primo. Então, grandfather, grandmother, father, mother, aunt, uncle, brother, you, que é você, sister e cousin. Vamos ver mais membros da família, né? Family vocabulary. Que é o vocabulário da família. Grandparents são os nossos avórios. Os grandparents, é o nosso avô com a nossa avó. Então, são os nossos avós. Parents são os nossos pais. Pai e a mãe. Parents. Son é filho. Daughter, filha. Grandson, que é o neto. Granddaughter, que é a neta. Granddaughter. Nephew, que é o sobrinho. Mês, que é a sobrinha. Children. Veja, essa palavra children, ela pode ser usada em duas circunstâncias em inglês. Children pode ser crianças, mas children também pode ser filhos. Grandmother, avó. Grandfather, avô. Agora, nós temos outras formas de falar mãe e pai em inglês. Assim como em português. A depender do regionalismo da gente. Tem pessoas que chamam a mãe de mamãe, maninha. Tem gente até que usa uma expressão em inglês, maminha. Então, mãe, mamãe, maninha. Pai, papai, pai, mim. Então, a mesma coisa em inglês. Pai pode ser dito como father e daddy. Daddy, papa e pa. Agora, por que eu separei o father ou daddy do daddy ou do papa e do pa? Veja. Father e daddy. E daddy. Eu posso usar para o meu pai e para o pai das outras pessoas. De vocês. Seus pais. Eu posso usar. Essa é a expressão. Agora, daddy ou daddy, papa e pa, eu só posso usar como meu pai. É uma forma carinhosa de me dirigir a ele. Tá? O daddy, papa e pa. Mãe. Mãe pode ser mother, mom, mommy, mama e ma. Aí, do mesmo jeito. Mother e ma. Eu uso para a minha mãe e para a mãe de qualquer outra pessoa. Mas, mami, mama e mamã é uma forma carinhosa de me dirigir a minha mãe. Eu não posso falar essas expressões com a mãe das outras pessoas. Ok? Bem, gente. Nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham entendido. E peço para que vocês respondam as questões 1 e 2 da página 62. 3, 4, 1 e 2 da página 63. Respondam direitinho e depois enviem o print para a gente. Uma boa aula para vocês. Qualquer dúvida, vem ter contato com a gente. E a gente vai haver um momento. Melhor dizendo que a gente vai se ver na sala de aula. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês tiram com a gente na sala de aula. Forte abraço e até a próxima aula. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês tiram com a gente na sala de aula.